Olá pessoal, quem fala com vocês aqui de José? Nós aqui na beira do rio aqui Só churrasqueando aqui e pescando Mostrar aqui os caras boas na pescareira e no churrasco Mas é para comer É o Matheus, é o que mais pesca Olha aí pessoal Sexta-feira Os caras só na escola Tá vendo aí? Olha o churrasqueiro aqui também Já peguei essa bichinha aqui que eu não sou fraco né Pega peixe pequeno Aqui o caras no anzol eu estou pegando Olha o churrasqueiro O resto da galera aqui Minha irmã vai morar aqui no Brasil Outro na rede balançando Não pode aparecer mas está aparecendo aí Ô pai Meu irmão com a netinha aqui querendo afogar a guria É difícil Tá com medo, tá? Tá frio a água Não dá nada Ô A outra sujando a água ali ó Cuidado com as roças isso aí Isso aí escada aí hein gente Olha que banho gostoso Aí O espaço aqui gente De tomar banho aqui Coisa top ó Casinha bem feitinha Vou mostrar pra vocês aqui Meu filho pescando aqui Aí Pegou o que meu filho? Já nada? Cadê? Você tem que estar lá pra cá Pra você pescar Olha aí Olha aí gente Que água mais deliciosa Boa demais né? Olha o espaço aí Depois É esse aí pessoal Um lugar gostoso né Beira da mata aqui ó Os pés de açaí Tá vendo que os dois Os pés de açaí Mais pés de açaí ali ó Um de pés de açaí aqui É esse aí pessoal Mostra pra vocês O nosso lazer aqui Festa-feira Chegou mais gente Olha Olha quem tá chegando ali Vou falar hein É filmar a galera né Júnior É esse aí pessoal Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal aí Tá bom? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Errado demais Vai dar uma missa Pra nós ou não? Vai mesmo né? Será que Tchau